Eu vou te mostrar agora dois erros no editor Shotcut que atrapalham muita gente e são erros que podem estar apenas na versão do teu Shotcut aí na sua máquina ou em todas as versões. É um vídeo curto pra você saber como editar no Shotcut. Dá uma olhada. Olá editor de vídeo, espero que esteja tudo bem contigo, Alexandre Pereira aqui. Ó, já estamos na tela, já estou mostrando aí pra vocês. Eu já estou com um pedaço de vídeo e um erro muito comum, tá bom? Ó, presta atenção, não sai do vídeo, hein? Eu vou arrastar estes primeiros 30 segundos que é um texto, na verdade é este, né? Estou falando estes aqui porque está escrito Capriche nos 30 primeiros segundos que eu quero que apareça comigo falando ali. Não tem muito a ver com vídeo esse texto, mas o exemplo é só pra mostrar o que acontece quando você cria uma ordem errada nos filtros. Tem isso no Shotcut, tá? Às vezes acontece esse erro aí com você, você desfaz tudo, desmonta tudinho falando pô, meu Shotcut está com problema, minha máquina está com problema. Então presta atenção no vídeo, porque isso aí com certeza vai acontecer com você que edita no Shotcut. Ó, presta atenção. Você vem aqui, né? Coloca teu cursor aqui onde você quer fazer o teu Chroma aqui. E normalmente, às vezes a pessoa fala assim, ah, meu texto está muito grande. Não, é desse tamanho que eu quero. Aí você vai lá e aplica o filtro de tamanho primeiro. Ó, tamanho. Vou mostrar pra você não ter dúvida quando acontecer isso na sua máquina. Filtro de tamanho. Aí você vai lá, diminui, né? Fala, ah, vou deixar meu texto pequenininho, que eu quero ele aqui no lado, que a minha cabeça é muito grande. Aí fica ali pequenininho, beleza. Aí você, ah, mas eu quero, não quero esse negócio amarelo aí. Você vai e adiciona o filtro Chroma aqui. Tem vídeo aqui no canal falando de Chroma aqui. Vários vídeos, na verdade, eu faço Chroma aqui e falo como que é, né? Vou adicionar um simples, porque pra limpar ali o laranja do fundo preto e branco, que é o texto, vai ficar facinho. Ó, conta gotas. Vou lá, parte amarela. Amarela não, né? É laranja isso aqui. Vou clicar aqui enquanto você dá um like e se inscreve no canal. Ó, parte laranja. Limpou. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Presta atenção aí, dá like, você também sempre me ajuda, hein? Ó, ó o que aconteceu. Olha, olha o que aconteceu. Isso daqui tem a ver com a ordem. Vocês estão vendo, ó, vou rodar o vídeo todo aqui, o pedaço. Dali, inscritos no teu canal. Ó o texto, ficou lá em cima e cadê minha imagem? Sumiu. Foi isso que aconteceu. E aí, como resolver isso? Isso daqui é a ordem do texto, ó. Que você colocou ali, você primeiro ajustou o tamanho e depois você fez o Chrome aqui. Eu vou só trocar a posição deles, ó. Vou passar pra cima. Passei. Ó, eu já apareci e o texto tá aqui. Aí vocês vão notar que quando vocês voltam ao cursor do mouse, o Shotcut, ele não tem muito aquela jogada de limpar a memória. Dá alguns erros ali de limpeza de memória. É uma parte mais complicada aí da programação e eu não vou comentar nesse vídeo. E você faz essa troca aqui, ó. Eu não consigo selecionar o tamanho, ó. Então você vem aqui embaixo, ó. Seleciona e desseleciona alguma coisa que ele volta ao normal. Esse problema aqui, ele não vai aparecer só com o Chrome aqui. Então antes de você aplicar um filtro, alguma coisa, você deixa o filtro tamanho pra aplicar depois que você já colocou o Chroma Key, depois que você já colocou, sei lá, um filtro cortar, alguma coisa desse tipo. Deu errado, se você não se lembrar de fazer essa troca, você deleta o filtro tamanho e adiciona ele novamente. Então você coloca sempre nessa ordem. Precisou adicionar um filtro tamanho, você pode até adicioná-lo lá e você manipular o tamanho dele. Só que se você tiver que fazer um Chroma Key, alguma coisa, um cortar, fazer qualquer manipulação da tua imagem pra diminuir ou aumentar o tamanho, ou colorir, ou fazer alguma graduação de cores, fazer algo desse tipo, e der errado, você inverte. Você passa um pra cima e passa o outro pra baixo. Os filtros que estão sendo afetados. Tranquilo? Esse é um erro muito comum que todo mundo às vezes quebra a cabeça aí. E agora eu vou pra um erro, e a versão que tá lá no site do Shotcut.org, mais estável, é a 20.03.21. E o Shotcut, essa versão, quando você passa de uma hora, que você dá play, que ele chega no final, ele congela, ele acontecia isso, ele acontece isso. E aqui tem mais vídeo, tem mais um pedaço de vídeo aqui. Vou simular ali só pra você ver o que eu tô falando. Ele chegava aqui, e pum, congelava e tinha mais vídeo. Eu falava, poxa, mas e agora? Como que eu vou fazer pra resolver isso? É simples. Instala essa versão aqui, ó. Deleta essa aí que você tem. Está lá em cima, tá? Não precisa deletar. Sobre o Shotcut, versão 21.08.29. Ela tá como uma versão ainda beta, não é uma versão definitiva, que eles atestaram como ela sendo uma versão estável. Só que até os meus testes, até onde eu utilizei, ela tá melhor do que essa versão 20.03.21. Ela tá muito mais estável que essa. Tá beleza? Então assim, são dois erros muito comuns que você pode enfrentar aí e não saber como resolver. Tranquilo? Foi um vídeo curto que eu precisava mostrar pra você que tem esses dois problemas. Tem muito mais, tá? Mas os mais importantes, por enquanto, são esses. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu te espero no próximo. Mais uma vez, ó. Muito obrigado de coração. Compartilha esse vídeo aí com quem usa Shotcut. Faz o teu comentário. Pede a tua sugestão de vídeo que eu crio o vídeo lá. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau. Tchau.